Hoje, trago em meu corpo as marcas do meu tempo Meu desespero, a vida do momento A força, a fome, a flor do fim do mundo Hoje, trago no olhar imagens distorcidas Cores, viagens, mãos desconhecidas Trazem a lua, a rua, as minhas mãos Mas hoje, as minhas mãos enfraquecidas e vazias Procuram luas pelas luas, pelas ruas Na solidão das noites frias Sem você Eu desisto Não existe essa manhã que eu perseguia Um lugar que me detreve e me sorria Uma gente que não viva só pra si Só encontro Gente amada, mergulhada no passado Procurando repartir seu mundo errado Nessa vida sem amor Que eu aprendi Todos os velhos meus motivos Somos cegos e cativos Universo, universo sem amor Hoje, hoje, a minha pele já não tem cor Vivo a minha vida, seja onde for Hoje, entrei na dança, não vou sair Vem, eu sou criança, não sei fingir Eu preciso, eu preciso, eu preciso de você Nós precisamos, precisamos sim Você de mim, você de mim Música Tchau Amém.